Opa galera, aqui na NaPlay já viram disputas de dado luta, é isso que vai ser esse mapa de hoje. Não se esqueça gente de deixar aquele likezão nandástico, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e a Sony tem vídeos todos os dias, 11h15 no canal. Olha só o tabuleiro cheio de monstros aqui, Brick, você vai cair no monstro. Eita caraca moleque, tá doido, vou cair em monstro nenhum, sai fora. Olá espectadores, Brick, presente. Galera, esse daqui, vocês estão vendo que tem pontuação, a gente ganha pontuação, onde cair ali no monstro, a gente vai ter um monstro batendo na gente, a gente pode morrer. Tem também o presentinhos que a gente pode ganhar também, e quem conseguir maior pontuação, vence essa partida quando estiver encerrando, lógico, o tempo. E já tá rolando o tempo, bora lá. Então vambora. Ó, tem o dado, vai tacando aí, você sabe como é que funciona, e vai correndo. O gol, olha, eu consegui... Ai! Me bateu, seu esqueleto safado! Um só esqueleto de novo, ó, não, assim, eu vou morrer, eu vou voltar pro início, não é possível. Gol, 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 gol! Iihuuu! Presentinho! Ganhei um presente! Eu posso ganhar outro dado, ou... Essa fruta aqui eu não sei pra que serve, pra comer, né, provavelmente, pra... Ah, ele restaura a vida, legal, gostei. Gostei! Um, dois. Uh! Dois pontos, e você? Como é que tá indo? Fala aí. Eita, mais ou menos, eu tô meio confuso aqui, nada... Aqui... Tã... Esse aqui não tem um local de chegada igual aquele outro, quem não viu aquele outro mapa que é o da cobra, aqui agora, cuidado com o esqueleto, que o esqueleto te pega. E se você morrer, não sei o que acontece, porque... Morri! E aí, o que aconteceu? Volta pro início? Vamos ver. Tá ressurreiçando aqui, tá ressurreiçando aqui. Ressurreiçando? Ressurreiçando é boa. Ressurreiçando, eeeh! Volta lá pro início, Nanda. É, eu acho que não tem problema, mas eu não sei se a gente ganha alguma coisa quando vira, vamos ver. Seria legal se tivesse um minigame desse que, tipo... Ah, eu morri também. Banco imobiliário, mas deve ser muito difícil. Nossa, verdade, vai ficar maneiro, hein? Mas vai ser mó da hora, gente, muito da hora. Ok, hum... Tem hora que dá uma bugadinha, mas tá de boa. Eu acho que é o seguinte, os aí só fazem enrolar você a... Começar de novo, porque vence quem tem maior pontuação, certo? Então, quem conseguir cair na sorte, na pontuação, vence. E esse mapa, galera, tem shopping também. Quem quiser, tem aqui algumas coisas pra vocês comprarem também. A gente vai jogar sem comprar, vamos ver no que vai dar. É, ó, mais uma pontuação! Ei, o Brick tá ganhando, como assim? Como assim? Como assim? Não, sai, esqueleto! Ah, eu nunca caio em pontuação. Olha lá, eu só caio nos esqueletos e me mata. Ah, isso aqui é muito azar. É muito azar mesmo. E matou de novo os esqueletos. Esqueleto mal. Horrível. Ó, nascemos juntos. Que? Um pontuação! Ah, não, é mais um. Ganhei o igual. Foi igual, hein? Vamos ver se foi dois também. Foi dois também? Não! Sai, esqueleto! Não vou deixar o Brick ganhar. Onde? Ó, ganhei o que? Isso aqui é um pontuação. Ai, caí no esqueleto de novo. Quatro. Um. Dois. Ah, esqueleto não. Nossa, verdade. Um pontuação! Yes! Opa, eu ganhei uma castanha aqui, ó. Opa, vamos comer porque isso aí dá HP. Uhul! HP evita que a gente morra com os esqueletos. Ai, duas de pontuação! Uhul! Ah, não. O Brick ainda tá ganhando. O Brick ainda tá vencendo. Não é possível isso. Presente, vamos ver. Uma castanha. Beleza, vou comer porque eu quero restaurar minha vida, minha força. Opa, duas de pontuação. Ih, ele ainda tá ganhando. Gente do céu! Como isso é possível? Ele vence tudo. Que isso, venço nada. Tem um Igor aqui, ó. Tem um cara novo aqui. Opa! Ó, mais um aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem mais um Nandes chegando. Os Nandes demoraram a chegar, mas estão chegando aí aos poucos. Ah! Eu tenho que ir pra lá onde o Brick tava. Tem a cabeça atrapalhando. O Brick tá querendo ganhar de mim. Tá indo o mais alto possível. Tem hora que dá uma bugadona, né, Nanda? Aí não dá pra gente passar. Olha lá, morri! Morri! Ah! É, tem hora por causa da cabeça do esqueleto. Olha lá. Isso me atrasa! Me atrasa! Não! Isso. Vamos lá. Não, esqueleto! Não me bate, por favor! Caí no esqueleto de novo. O esqueleto tira 0.25. Então agora eu tenho que comer, senão ferrou. É! Ah, então você tá esperando pra poder comer. É isso mesmo? Claro, se eu comesse tudo na hora... Ah. Depende. Se estiver fraco, pode. Eu já ia pegar de nada tudo. Eu tava, tipo, com a vida cheia, praticamente. Ah, não. Eu... Nem uma vez que eu comia, eu tava com a vida cheia. Vamos que vamos que vamos! Ah, não. Escreve de novo. Ah, eu só tenho azar nesses jogos. Eu tenho azar no amor, azar nos jogos. Eu tenho azar em tudo nessa vida. É triste. Ó. Mais... Mas... Quando eu cair no start, podia ganhar uma grana, né? Igual no banco imobiliário. Banco imobiliário seria top. Ih, rapaz! Que top! Ai, a Anandinha tá vindo. A Anandinha tá me chegando. Tá chegando. Tô chegando. Tô chegando. Ai, morri! Você morreu também? Acho que é na hora que você morre. Não morreu? Não. Nossa, você tá tendo muita sorte, pelo amor. Mas eu só tô caindo em lugar ruim. Mas eu só tô caindo em esqueleto, praticamente. Olha lá, você caiu de novo. Tá nada, eu tava com 26, agora tá com 34. Não, mas você que tá na frente. Ah, é o presente. Eu nem tava indo nos presentes. Agora você morri. Até que enfim! Me ferrei! Come isso. O tenso é que no final, que tem os melhores... Ah não, sai fora esqueleto. Os melhores, no final. Ah não! Ai, ainda bem que não foi esqueleto de novo. Por favor. Certo? Um, dois... O cara que fez isso aqui é muito inteligente, viu? Não sei se é sincera. Ele é chinês. Ele é chinesinho. Ah é? Aham. China, é da China. Ah, eu caí todas as vezes possíveis, eu caí em esqueleto, cara. Uh, agora eu não tô caindo mais não! Todas as vezes possíveis, eu caí agora. Eu tirei cinco, dois, um, três. Uh, passei! Aí, tá vendo? Ou no final, é por causa do final. Eu não tinha passado no final até agora. Não, pra falar a verdade, eu passei uma vez só. Opa, presente, vamos ver. No final é o mais brabo. Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Uhul! Mais um presente! Mais um! Yes, baby! Uhul! Sai fora! Fica pra trás! Ai, buguei aqui. É uma disputa, né? Ah, Nandinho, eu tava vendo pra ganhar. Ganhou, Nandinho. Faltam vinte e poucos segundos. Vou ganhar do Brixon. Nandinho ganhou, eba! Será? Ainda tem tempo. Nada, pô. Oh, três pontos! Nice. Olha lá, tô falando. Oh, empatou! Ih, eu ganhei! Foi quase, eu tinha visto que tava empatada e do nada. Foi o finalzinho, aqueles três pontos finais, sabe? Que vence. Olha lá, 10, 11, 34, 0, 3, 6, 6. Agora que tem o Igor, eu acho que vai ficar mais disputado. Despreparei, galera. Vamos ver quem vai vencer essa partida agora. Vai, Brick, entra aí. Opa, eu tava vendo teu macaquinho da sua ali. Não, eu já tava lá dentro há muito tempo. Corre, corre, agora sim! Ih, não. É azar, já comecei com azar. Puro azar. Opa! Gostei. Dois pontuação, muito bom! Ah, não! Azar! É azar, opa, sorte, sorte. Dois pontuação agora. Vai, isso, boa. Boa, boa, boa. Olha lá, o Brick tá nervoso. Tá nervoso. Oh, ganhou presente. Ganhei dois pontos. Eita, eu tô com a sorte do Brick agora. E aí? Sorte do Brick nada, tu me ganhou. Sabe o que significa, né? Sorte no começo. Sorte no começo e depois é azar. Pô, só falta. É azar no... Bom que agora, pelo menos, a gente já aprendeu como funciona. Agora o negócio é... Só tem três de pontuação aqui. Ih, que lindo. Ah, o Sorte não tem nada. Gente, o que é isso? Sai, esqueleto! Esqueleto de novo não, me matou. Morri. Ainda bem que eu morri no começo e já virei. A virada aqui é fenomenal. Ó, morreu no mesmo lugar que eu. Faleci. Ai, ai. Beleza! Agora Nanda está avançando mais! Seis? Uau! Opa! 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 Yes! Nossa, eu quero no esqueleto, dá vontade de desviar, mas não dá, entendeu? Não dá. Aí eu fico nervoso. Ó, esqueleto. Não tem jeito, não tem jeito. Esqueleto pega você, mata na hora mesmo. Não tem jeito. Olha só, eu só estou ganhando muito de pontuação. O que é isso? Está louco? Ah, não. Yes! 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 Eu estou com sorte hoje! Só porque eu falei que eu estava com azar. Ah, é porque hoje é meu dia. Só que não, não é meu dia, assim, vai falar assim, né? Tem dia que a gente está ruim. Tem dia que a gente está bem. Tem dia que a gente está pior ainda, então... É isso, é a nossa vida, não é, Brick? Tudo depende, é isso aí. Mas aqui é só diversão e festa. Estou brincando e zoando pra caramba. Estou zoando do Brick que eu estou lá na frente. Ah, não, não está mesmo. Está voando lá, ó. É sério, do nada eu fiquei com muita sorte, só estou caindo em pontuação. Mas você vai ver que eu vou ter sorte e depois eu vou ter azar. É assim, o jogo é assim. Eu só estou caindo em esqueleto, mas ok. Você está que nem eu antes, eu estava só caindo em esqueleto. Aí, do nada, eu peguei o deslanche e ganhei. Olha lá, acho que capaz, por favor, não vem o esqueleto. Ele também está lá, por favor, não vem o esqueleto. Esse mapa aqui, ele é novo, tá? Ele acabou de ser lançado e eu já entrei. Porque o desenvolvedor mandou lá no grupo, aí eu vim. É bem maneiro esse mapa, é bem bem feito e tal, né? É, só acho que poderia ter um em banco imobiliário. Eu pensou se eu desse dica para ele? Não, não vou dar dica, não. Ai, ai. É que eu pensei em umas coisas assim, sabe? Poderia fazer, entendeu? Opa, eu estou sem de HP. Sem de HP não funciona. Eu não vou usar os negocinhos que estão em minhas... Ah, não, mas se eu morrer aqui... Espera, calma, relaxa. Como agora? Olha, isso. Dois. Um, dois. Beleza. Um, dois. Presentinho, mais comida, mais comida. Dois ali, então eu tenho que comer porque ali é o esqueleto. Espera aí, deixa eu passar, deixa eu ir para trás, senão não funciona. Isso, vou. O baú parou. Ah, foi. Ai! Brick chegou, me deu azar, passou o azar para mim. Que que é isso? Sai fora. Eu tenho sorte, fi. Não tem azar, não. Sorte? Não, você passou o azar para mim. Ah, não. Vou morrer. Oh! Sério isso? Ele me matou e tu ficou viva, filha da mãe. Porque eu só queria ouvir. Eu falei, sério isso? Você entendeu isso? É sorte! Eu ia morrer. Porque tipo, eu ia cair naquele ainda, eu tava com um gol ali. Ah, é? Why? Eu ia cair no próximo. Foi o meu que te matou Isso é um bug, tá? Mas... Essa foi engraçada Filha da mãe, cara Deve ter estruturado todo o seu jogo aí Não sei Não, parece que agora tá suave Tá normal Ou seja, se tiver uma pessoa ali, não entre junto Porque dá azar, né? Sim Ai, que engraçado Melhor ficar afastadinho Ou se você tiver uma estratégia Espere ele passar e vai Ai, muito engraçado Não sabia dessa daí, não Tá quase, Brick Quase Vamos vencer ou vamos perder? O Brick tá... O menino tá emplacado comigo É o quê? Tá 47, 47 Não é você que tá... É você? Acho que sou Não, menino, né? É você? Sou Ah, pensei que você... A gente tá 25 Ah, tá Então você Pensei que era... Que era... Que era um menino Hum... Ó, ganhei mais um dado Como assim? Tô ganhando um presente Ah, não Ai, sai, sai, sai Toma essa Olha lá O Brick tá disputadíssimo comigo É 2 Olha lá Tá quase, tá quase Será que ele vai vencer? Falta muito tempo ainda, Nanda Tu viu? Na última rodada Tu virou o jogo nos últimos, tipo... 50 segundos Foi Pouquinho, pouquinho, pouquinho Mas ainda falta muito tempo Olha lá, você já virou E tava... Você virou Então, isso que eu tô falando Que... Esse jogo, assim Você acha que assim Opa, tô vencendo Tô com muita frente Aí chega um ponto Que... Que não Entendeu? É isso aí O jogo vira Ih, rapaz Agora eu entendi Uma jogada ali Beleza Vou comer aqui Antes que eu morra Faleça Vai Bate em mim logo, bicho Horroroso Olha lá, o brick tá lá na frente Galera, agora eu só tô indo nos bichos Tô falando que o jogo vira O jogo vira E eu morri aqui Ah, foi Olha lá Cai no bicho de novo Sai Opa, três Só que aí, tipo assim Se você não morre É ruim pra mim É bem ruim pra mim Porque o tempo da morte Me atrasa É bem grande, né? É verdade Aí você vai jogando rápido Se você jogasse lento Aí seria diferente Olha lá Dez segundos Moço do céu Tem muito tempo ainda Que falta aqui Ah Quem será que vai vencer? Brinca o Nando Porque eu pensei que a disputa Era entre eu e o menino Mas não Uh, brick Deixa o brick morrer ali Morri Eu vi você morrendo Só... O seu corpo tá me atrapalhando E o engraçado Que... Ah, não Ah, ufa Dois pontos Enfim Yeah Já comecei agora com azar Ó Quer ver que a Nandinha Vai virar de novo o jogo Eu acho Que é porque eu encostei em você Você lembra que eu te encostei E você me passou o azar que você tava tendo De começo Ih, que legal Sai fora Sai fora Ó Você que tá com sorte Você vai ganhar dessa vez Você vai ganhar Ó Só tô pegando um de pontuação Vou ganhar nada lá Tu tá tete a tete, filha Tete a tete não Você tá com 82 e eu tô com 71 Vai demorar Nada, pô Rapidinho tu vira Tu vai ganhar Rapidinho só se for Sério? Tá falando isso só pra me deixar feliz Não, tô falando sério Não vou ganhar Eu já ganhei uma Tá bom você ganhar Cara, em um minuto Em um minuto dá pra virar Em um minuto dá pra virar Em um minuto dá pra virar Ó Na partida passada Ó, ó, ó 75 Na partida passada tava assim também E... E tu virou, ó Ah não Vai Pula, 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 pula Isso Tá indo bem Tá indo bem Tá indo bem Sai daqui moço Sai daqui menina Senão você vai me fazer bater no... No esqueleto Seis Ó, ó Mais gente entrando aí Só que chegando no final da partida Não... Não é inimigo Ah não Sai esqueleto Ah, morri Na... No melhor Eu não tô conseguindo virar Você que tá conseguindo virar Vence, entendeu? Porque chega lá naqueles três de pontuação Você venceu, Brick Parabéns Uuuu Parabéns 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 Até que a diferença... Até que a diferença foi boa É, eu tô falando que eu não ia ganhar Apesar de que... Olha ali Tô chegando Mas tá longe Porque você tá andando Eu morri muitas vezes Engraçado pra você ver Cento e... Cento e dois Não dá lá Temos recorde Eu tô... Só caindo nos buracos Pô, ganhei cento e três pontos Eu tô corretensivo Parabéns, Brick Vencemos Né? Porque, tipo... Nós dois Haha Bom, gente Não se esqueça daquele like zonodástico Nos vemos na próxima Um grande abraço E fui Valeu, galera Fui Uh